Século XXI. Nunca se investiu tanto em saúde e beleza. Parece mesmo que o homem acordou, viu o mal que tem feito ao planeta e, em consequência, a si mesmo. Agora, quer recuperar o tempo perdido. Em tempos de forte apelo para a vaidade, descobriu-se que, antes de mais nada, deve se cuidar da saúde. E não só pensando no próprio bem-estar, e sim no bem-estar de quem você ama. Pois a felicidade de sua família depende da sua saúde. E a humanidade passa, então, a explorar esse universo como desbravadores. E investem milhões de reais em academias ou aparelhos de ginásticas, em alimentos orgânicos integrais, light diet e, ainda, em suplementos alimentares. Plásticas, botox, peelings, personal trainers, nutricionistas, enfim. Uma série sem fim de recursos existentes para buscar de volta o que ficou, devido à falta de atenção com a própria saúde. Mas, enquanto pensamos no que perdemos, vamos pensar também no que ainda podemos ganhar. E sabe o que é? Qualidade de vida. De forma simples, natural e eficaz. Quer saber como? A Timol, indústria e comércio de produtos magnéticos, lançou no mercado brasileiro o Silocimol, um supermagnetizador planejado e desenvolvido por uma equipe científica especializada, aprovado por médicos, terapeutas, profissionais da área e pelos próprios usuários. Ele foi criado para oferecer a magnetoterapia pela água. Os cientistas descobriram que a grande maioria dos problemas de saúde são causados pelo excesso de radicais livres, responsáveis pela oxidação celular. Os pesquisadores do Departamento Químico da Timol explicam como a água supermagnetizada atua dentro do organismo, trazendo os benefícios, através da reação química da água, antes e depois de ser consumida. A água contém moléculas de H2O e íons de minerais, magnésio, cálcio, silício e outros. Magnetizando a água com o Silocimol, ocorre então a ionização, promovendo a dissociação da molécula da água da seguinte forma. A hidroxina reage com os minerais, formando assim os hidróxidos de cálcio, de magnésio e outros. Formam-se então os hidróxidos alcalinos. Sobram H+. A água mineral supermagnetizada contém hidróxidos alcalinos e aglomerados de H+. Os aglomerados de H+, neutralizam os radicais livres, que são átomos isolados de oxigênio, formando água, H2O. O excesso de acidez do organismo, acompanhado da ação agressiva dos radicais livres, faz com que o organismo adoeça. O uso da água magnetizada promove uma reação química, onde os hidróxidos alcalinos reduzem a acidez no organismo, bem como um efeito diurético, eliminando assim os radicais livres. O processo de magnetização também reduz a dureza da água, tornando-a mais leve, como comprovado pelo laboratório Falcon Bauer, instituto acreditado pelo Inmetro. Antes da magnetização, as moléculas da água apresentam-se desordenadas, sendo assim mal aproveitadas pelo organismo, por ser uma água pesada. Depois da magnetização, as moléculas da água apresentam-se ordenadas, sendo melhor aproveitadas pelo organismo, por ser agora uma água leve. Conclusão, sem os radicais livres e acidez no organismo, há o restabelecimento natural da saúde. Existe algo mais saudável que tomar água? Você sabia que neste momento estou ganhando qualidade de vida? Você deve então estar se perguntando, que água é essa? Essa é a água magnetizada pelo supermagnetizador silocimol. O silocimol é um aparelho desenvolvido com imãs permanentes orientados, em aço inoxidável, garantindo durabilidade e estabilidade na constante emissão de fluxo ionizante de elétrons direcionados, capazes de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares na magnetização da água, proporcionando benefícios na saúde por longo tempo. Os resultados obtidos com o silocimol fazem com que a nossa empresa se orgulhe de oferecer essa oportunidade a você, pois o que importa é a sua qualidade de vida. O uso do silocimol é simples, basta colocar o aparelho no interior do filtro de barro ou no suporte para galão de água, na própria jarra ou ainda numa versão específica para caixa d'água. E em apenas 20 minutos, sua água estará totalmente magnetizada. Silocimol, um brinde à sua saúde!